Capítulo 49 Quem tem juízo, obedece. A obediência é uma das qualidades inerentes ao Espírito superior. Acatar e cumprir o que emana da ética, da moral, da educação, do respeito ao próximo, enfim, da lei de Deus, sem dissimulações, é conquista da entidade de Escol. O homem ouve, lê e observa, aprende e decide a quem ou o que deve obedecer. O expositor espírita, em sua jornada de pesquisas, estudos e apresentações, terá em maior intensidade contato bem próximo com a fonte dos preceitos superiores que divulga. Nenhuma instituição espírita aguarda que alguém se santifique plenamente antes de convidá-lo a usar a tribuna. Sabe-se que todo expositor é um Espírito ainda em evolução, portador de imperfeições a superar. No entanto, pode sintonizar com o fundamento da obediência, obedecer à boa conduta que a tribuna espírita requer, obedecer às regras da casa anfitriã. Obedecer às recomendações do dirigente que o acolhe. Obedecer em sua vida pessoal ao princípio cristão contido no livro que estuda. Agindo onde quer que esteja, em coerência com o que sugere aos seus semelhantes, através do microfone. Expositores despreocupados, ao contrário, preferem agir de forma diferente. Alongam ao seu bel prazer o tempo da palestra. Querem mudar a rotina das atividades doutrinárias. Requerem que a tarefa do passe seja interrompida para não atrapalhar seu desempenho. Exigem que o livro de sua autoria seja vendido na casa. Comparecem dispostos a servir desde que sejam servidos em suas instâncias. Resta lembrar que um convidado para a reunião social na casa do amigo não muda os móveis de lugar. Imposto de raio Orupa 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 Obrigado.